A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, apresenta Exposição Arte na Maternidade, Projeto 0793-2020. Bom, então eu vou começar, vou fazer a nossa fala de apresentação. Boa noite, meninas. Boa noite, Tati. Eu adoro. Eu estou realmente muito feliz que esse encontro está acontecendo. Por acaso eu conheço a Tati e a gente tem uma convivência pelos nossos filhos e eu já admiro bastante a carreira da Tati e tudo mais. Então eu fico bastante feliz de a gente estar podendo trazer a Tatiana Blas para falar um pouco para a gente sobre a carreira dela, sobre a produção de uma carreira nacional, internacional e o contexto da maternidade nisso. Só reforçando que a gente vai fazer essa masterclass como a Flaviana já descreveu através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura e o número do nosso projeto é 0793-2020. Dito isso, Tati, por favor, a palavra é sua. Estou super feliz. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pelo convite, de fazer essa conversa. Eu nem sabia direito o que era esse negócio de masterclass, porque eu fui pesquisar para saber do que se tratava. Mas eu acho que a minha ideia é um pouco assim, começar contando um pouco de mim, da minha formação, apresentar um pouco o meu trabalho e depois dizer um pouco com a chegada dos filhos, muito como se transformou, e aí depois eu vou me deter por mais um tempo que acho que é sobre um trabalho que eu fiz para um texto muito, muito interessante, que eu acho que pode gerar bastante reflexão e uma discussão boa. Então, eu vou fazer isso. Eu tentei reduzir ao máximo a coisa somente do portfólio, dos trabalhos, tudo porque são muitos trabalhos, muita coisa, assim. Então, tentei um pouco só ilustrar mesmo para tentar dar uma noção um pouco do todo e, bom, eu sou de São Paulo, eu nasci em 79 e eu vim aqui para Belo Horizonte em 2015, né? Então, eu moro aqui desde 2015. E eu tenho dois filhos, um de 4 anos e outro de 3 anos. E eu estudei lá em São Paulo, eu fiz um bacharelado em artes plásticas na Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista, e depois eu fiz ainda um curso de licenciatura também. E eu trabalhei muito também na área de arte e educação, fazendo muitas monitorias e parte de acompanhamento de visitas em museus e na parte educativa de centros culturais, assim. E eu acho importante, assim, dizer de algo bem lá do começo, assim, que como sempre a minha vida, assim, sempre a arte foi extremamente presente, assim. E a escola que eu estudei, eu estudei quase que a infância até a adolescência, assim, numa escola que era da filha do Paulo Freire, né? Estou aproveitando aí o centenário dele. Então, eu tive, desde a educação infantil, alfabetização, tudo, ele ainda era vivo na época, então, eu lembro dele algumas vezes lá, assim, então, ele era bastante influente mesmo, assim, nessa escola. Então, eu sempre, eu não consigo dizer de onde é que eu comecei, assim, a brincar, né, de fazer essa brincadeira mesmo, assim, de experimentar tinta, de pôr bom bril para queimar e depois para congelar. E sempre, assim, apesar, assim, dos meus pais não serem artistas, serem de outras áreas, assim, sempre teve um costume muito grande de ir a exposições, tudo. Então, sempre foi uma coisa muito próxima de mim que, e a, o, assim, a coisa que eu mais, é, quando perguntar, assim, o negócio de o que quer ser quando crescer, não sei o que, eu criança, eu falava que eu queria ser vendedora na papelaria, porque lá era, assim, eu achava que eu ia ter acesso a todos os materiais do mundo, assim, né? E eu também tinha coisa de coleção de selos, né, que hoje em dia é uma coisa de extinção, praticamente, mas que era o universo em miniatura, assim, sabe? Então, assim, esse lado visual, assim, sempre foi algo muito, muito importante, assim, na minha vida. E eu acho, assim, que as minhas primeiras experiências estéticas, assim, eu acho que foi através de livros infantis, porque os livros infantis têm o peso da imagem mesmo, assim, a experiência da leitura é muito através da ilustração, que muitas vezes são, alguns livros são até objetos mesmo, visuais, assim, né? Então, eu sempre tive muita paixão, assim, por livro infantil, já bem antes de ter filho, eu já fazia coleção de somente esses livros puramente visuais, que muitas vezes nem sem texto mesmo, assim, em que toda narrativa é através só da imagem, e uma grande paixão por brinquedos também, assim. Então, bem antes de ter filho, eu cheguei a escrever um livro infantil, que foi publicado pela extinta Cossack Naif, que é esse livro aqui, chama Família Movilha. Então, eu ilustrei e escrevi a história, saiu em 2014. E eu tenho já vários outros projetos também de livros, mas o único publicado foi esse. E desde muito nova, assim, desde que eu entrei na faculdade, assim, eu já comecei a participar, assim, de exposições, a fazer muita coisa em espaços independentes, exposições em ateliê, e vários editais também, salões. E aí eu comecei a desenvolver, assim, uma investigação própria, assim. A princípio, bem através do desenho, que depois foi caminhando bem para pintura, assim, eu me considero mais pintora, né? Mas depois eu tomei rumo para várias outras mídias também, assim. E apesar, assim, do meu trabalho mais profissional, ser bem de arte contemporânea, eu me considero, assim, uma artista visual, porque eu também faço muitos trabalhos na área de ilustração, e para mim, é esse universo visual que, para mim, é meio um meio, assim. E eu acho que as artes visuais têm um lugar muito interessante, assim, que é um lugar meio sem fronteiras, assim, que quando o cinema é muito experimental, acaba virando videoarte, quando o teatro não cabe, o palco vira performance, sabe? Acaba um pouco agregando todas as outras artes, assim. Então, tem esse espaço de experimentação, assim, muito pulsante, assim, né? E desde 2003, é, de 2004, que eu fiz o meu primeiro trabalho de instalativo, e aí eu comecei também a fazer coisa também com vídeo, depois com várias outras mídias, escultura, e juntando um pouco vários universos, assim. Então, eu vou mostrar um pouco, apresentar bem brevemente, assim, alguns dos projetos, tem muitas coisas, mas, assim, só que eu acho importante, assim, no meu caso, dizer, assim, que eu tive uma carreira já bastante consolidada antes de me tornar mãe, né? Me tornei mãe com... O Antônio nasceu, eu já estava com 37 anos. Então, eu já tinha feito bastante exposição, mesmo fora do Brasil, também, já... Eu trabalho, hoje em dia, eu tenho duas galerias que me representam, assim, né? tanto aqui em Belo Horizonte como em São Paulo, e... Então, eu tenho essa atuação profissional, assim, já mais estabelecida antes da maternidade, né? E... Com a maternidade, com a pandemia, eu fiz uma certa confusão, mas depois eu falo um pouco disso. Então, eu vou mostrar um pouquinho para me apresentar um pouco, prefiro me apresentar através das imagens. Deixa eu ver aqui se eu me ajeito de fazer essa... Mostrar esse PDF. Vamos ver se vai dar certo. Tá dando para ver? Tá sim, tá. Sucesso demais. Então, eu vou primeiro contar sobre um trabalho que eu fiz na Capela do Morumbi, lá em São Paulo, que é um espaço, que ele é um espaço que é... O artista é convidado a um espaço da Prefeitura de São Paulo, e acho que... são dois artistas por ano que fazem um projeto individual, específico, para aquele espaço. E esse é um espaço muito interessante, assim, porque era uma ruína, né, feita de pilão de taipa, e aí, nos anos 50, o Vá Chaves, que foi um arquiteto modernista, ele construiu em cima da ruína, mantendo a ruína. Então, é uma obra super importante, assim, de arquitetura, e aí tem esses furos, que é própria da taipa, assim, que vão para o jardim. E aí, eu quis fazer um trabalho que juntasse o dentro e o fora, você podia tanto entrar de fora para dentro como de dentro para fora. E aí, eu escolhi o tapete vermelho por ser um elemento próprio de uma capela, porque ela também funcionou como uma capela, chegou a ter casamentos, e então podia pisar em cima desse tapete e no lugar onde era o altar, assim, tem esse tear por onde a urdidura do tapete está presa e de lá saem milhares de metros de fio que compõem o tapete, que é a lã, o barbante da urdidura e chenil. então os fios eles saem do tear e atravessam esses buracos da parede e do outro lado esses fios tomam todo o jardim desse espaço. então assim é como estava no início e aí subia nas árvores tudo meio como até tem um parasita que é assim, que é um aquele cipó dourado que ele vai se alastrando e tudo e é um parasita e você podia tanto entrar de fora para dentro como de dentro para fora então era como tanto o tapete podia ter uma ideia do tapete se desfazendo ou tapete sendo tecido através de todos esses fios que entravam então dava esse movimento dúbio assim né e aqui tem o antes e depois que foi logo que foi montado que estava tudo vermelho e depois de seis meses com muita chuva e verão que o mato cresceu e aí os fios ficaram meio por baixo assim da grama e tudo e depois esse trabalho foi remontado em 2019 no Museu da Pampulha como eu achei que caberia essa adaptação na verdade eu considero praticamente um outro trabalho eu dei um outro título ele teve bastante transformações e como o Museu da Pampulha funcionou como um cassino então o tapete vermelho ainda funcionava para esse lugar era importante que fosse fizesse sentido aquele tapete vermelho naquele lugar então só que no caso no Museu eu deixei também os carretéis no chão e aí ele os fios iam para os dois andares e aí eles subiam para o andar de cima e do andar de cima os fios desciam pela janela do Museu invadiam o jardim e iam até a lagoa da Pampulha eles chegavam até a lagoa e aí o título chama Mais Dia Menos Noite lá na capela do Morumbi chamava Penélope porque era uma citação ao mito de Penélope da Odisseia e aí aqui eu quis mudar o título que é um poema da Ana Martins Marx que é uma poeta daqui de BH que eu gosto muito e ela fez esse poema para a minha instalação ela tem alguns poemas sobre Penélope e aí eu achei que era um título menos sugestivo porque esse trabalho com o título Penélope ele acabou muita gente achava que eu fiz o trabalho meio para ilustrar o mito e o título veio completamente depois do trabalho feito assim meio que eu tinha que dar um título para para o folder para divulgar a exposição e aí eu dei esse título então eu achei que ele fechou um pouco na narrativa do mito e aí eu resolvi dar um outro título mais aberto porque para mim eu acho que é muito importante gerar mais leituras mais amplas possíveis tem muita coisa se eu for explicar para cada coisa a gente vai ficar muito tempo tem esse trabalho que foi um que eu fiz aqui em BH que meio que foi uma eu acho que aqui ele junta várias coisas porque eu considero pintura mas ele é um vídeo meio performance também porque são três ações que aconteceram simultaneamente quer dizer aconteceram não foram expostas os vídeos tem todos três minutos e sincronizados e aí eu compus a roupa do lavador de carros não sei se vocês conhecem o seu Cláudio ele foi o muito famoso no bairro de Santa Tereza então aí eu compus pintei o muro da casa a roupa do pichador por tudo eram para ser os três comporem juntos assim então a relação cromática também é bem importante e aí eles realizam a própria atividade só que com o objetivo contrário então são ações afirmativas mas que são contra a própria contra a própria atividade assim então o lavador de carros ele lava o carro com o pigmento na água um pigmento com barro assim que vai deixando o carro nesse marrom alaranjado né meio lama assim a manicure ela pinta as mãos exceto as unhas e o pichador ele picha por cima da pichação com uma uma tinta da própria cor da parede então ele vai meio que apagando a pichação mas uma ação afirmativa de pichar então são essas três ações aqui tem algumas das pinturas e aqui já tem bastante intervenção das crianças que ultimamente eu não pinto nunca mais com a tela em branco fica sempre as crianças pintam eu pinto junto com eles e aí depois que eu faço a minha pintura mas hoje em dia eu já tenho que avisar que antes de começar eu já falo essa aqui depois essa tela aqui é minha porque aí depois tem a pintura que é deles mas essas quando eu deixo começar eu aviso que depois eu vou pintar por cima porque senão já causa conflito depois eu vou falar um pouco mais que esses todos tem a presença das crianças juntas que é uma série de pinturas que eu tenho feito que chama Os Sentados e é sempre a relação homem-cadeira assim que tem a ver com o poema sobre os sentados que são os acomodados e incomodados então essa relação assim um pouco e aqui um pouco das pinturas eu não vou falar tanto porque eu não quero me ater tanto a isso senão vai ficar muito longo então vou falar dos trabalhos que dá para contar um pouco mais e aí em 2010 eu fui convidada a participar da Bienal de São Paulo inclusive abriu há pouco a Bienal de São Paulo que parece vale muito a pena visitar se for possível não sei se vai dar então essa foi uma performance que aconteceu na abertura da Bienal e também depois ficou passando um vídeo que foi a filmagem que não era simplesmente a filmagem da performance foi feito um filme mesmo como obra assim num teatro tudo então não era só o registro então era um pianista que ele tocou cinco peças do Chopin os noturnos do Chopin e aí enquanto ele tocava um assistente jogava uma cera quente líquida entre já no estado líquido já quase para sólido assim jogava dentro do piano então no primeiro momento o piano desafinou e aos poucos ele vai emudecendo até não ser mais possível tocar na hora que ele está tocando aí começa a vir a cera para o teclado e dura quase 20 minutos assim quem tiver interesse dá para ver no meu site lá também tem todos os trabalhos e tem esse vídeo e o silêncio vai chegando ao pouco o piano vai sendo emudecido aos poucos e essa série de trabalhos com os instrumentos se chama metade da fala no chão é muita gente ficava muito indignada de estragar um piano mas é na verdade primeiro que o piano não foi destruído né ele virou um trabalho e depois que existem muitos pianos mortos inclusive o título desse trabalho que é piano surdo tem a ver que existem os pianos surdos são pianos que eles não seguram afinação então eles são pianos meramente decorativos assim porque se você toca uma vez ele desafina então ele é um piano que ele é um piano morto assim então é não tem tanta dó do piano assim então foi feito esse trabalho e aí tem essa outra série dos instrumentos que esse também é com cera que a bateria é cortada e dentro tem a cera então por onde reverbera o som a matéria emudece o instrumento e também tem com a clarineta esse é com bronze e aí tem o apito a trompa que aí o próprio tubo ele é por onde entra e por onde sai o som do bocó a campana o instrumento é fechado e a flauta doce para o cabral que também é fundida em bronze e aí tem a história um pouco desse ar que ficou fechado assim e todos tem muita essa ideia mesmo de amudecer o instrumento mas no sentido um pouco não tanto de pensar sobre a música mas muito sobre a fala mesmo então o que é dito e o que fica no chão o que é dito e o que é compreendido e acho que muito do meu trabalho acho que nos seguintes dá para ver mais claramente assim ter uma ideia mesmo de criar uma materialidade do invisível assim então o som ele só acontece pela reverberação no ar ele é algo totalmente palpável que existe e a matéria faz ele não poder acontecer assim meio como se o som fosse materializado e aí ele ficou foi estancado ali e aí tem essa outra série de trabalhos que são também com cera é uma parafina mas é uma parafina própria para a fundição e aqui eu montei lá no CCBB do Rio de Janeiro geralmente essas obras são comissionadas pelas instituições assim então tipo eles me convidam para eu fazer um projeto específico e nesse caso é é a o fim de partida do Beckett então eu refiz exatamente como é os objetos de cena os figurinos dos quatro personagens que tem fim de partida aí está no palco tudo né tudo isso é descrito no texto então é como se e todas as esculturas são em tamanho real então é como se eles fossem os atores e e a atuação deles durou cerca de dois meses e o o calor da luz dos refletores fazia eles irem derretendo bem lentamente assim e então por isso que tinha esse suporte pantográfico que a cada semana eu ia aproximando mais refletores e aí eles iam para acompanhar o derretimento né então essa luz hoje em dia acho que já não é uma luz tão fácil de achar é uma luz que os atores penavam muito que esquentava muito que ela tem uma lente né que é o par 64 e e a cera tem essa característica de muito facilmente já numa temperatura baixa ela é mudar de é de de sólido para líquido assim então meio que eles iam suando a própria matéria assim e meio que encenando o próprio desaparecimento não sei se vocês já leram esse texto ele é todo um fim sem fim assim né um fim que nunca acaba assim então aqui dá para ver um pouco o processo né que quando começou então foi derretimento pela cabeça e depois a cabeça caiu aí ficou no fim só a mão e sempre dá para ver assim a parte que que fica definida ainda do que era e a parte que foi embora assim então tem algumas desses trabalhos que eu chamo escultura em ação que são meio que é as esculturas que elas começam prontas elas vão encenando o próprio desaparecimento assim durante todo o período da exposição é tem esse também com essa luz que dentro da cera é tem uma coluna cervical fundida em bronze então conforme ele vai derretendo essa coluna vai aparecendo e então ele vai sendo esquartejado aí pela luz e aí chama a luz que cega e tem esse outro também feito com essa coluna que aí é uma chapa de latão que tem uma resistência elétrica que quando ela acionada também vai fazendo ele ser derretido pela cabeça e aí no fim só sobram as partes que não estão em contato com o calor dos pés e essa aqui que foi a última que eu fiz aqui em BH uma galeria na Selma Buquerque que é uma galeria que tem uma vitrine assim então da rua você vê e sempre me interessa muito assim fazer trabalhos também que tenham não fiquem só fechados em espaços de galeria assim que tenha também alguma atuação na cidade assim então era uma vitrine meio que do lado de outras lojas assim e aí tem esses dois manequins e aí também com o calor da luz eles estão com essa roupa meio formal e aí com o calor eles vão derretendo meio se desmilinguindo assim então durou um mês essa escava noite e dia derretendo então tem esse tempo meio dilatado assim que você pode ir lá e ver num certo momento mas sempre você vê um pouco a cera pingando assim né mas geralmente no fim é que tem bem a noção do todo assim que muitas vezes eu mesma não sei muito até onde vai dar esse outro trabalho foi lá em São Paulo e é um carro que ele foi cimentado e aí ele está bem no nível assim do olho paralelo ao olho aqui dá para ver bem então meio que o carro que é meio que o símbolo da mobilidade assim ele está totalmente encrustado no chão assim já meio então assim são acho que muito a ideia é criar pequenos estranhamentos assim meio para causar reflexão mesmo esses pequenos às vezes são só é só um deslocamento assim esse trabalho eu fiz em 2007 num lugar em São Paulo que era um centro universitário Maria Antônia espaço da USP e aí tinham algumas salas de exposições era um espaço bem legal assim e a tinha uma salinha bem pequenininha aliás é um espaço super histórico Maria Antônia que na época da ditadura teve um conflito grande o pessoal do Maria Antônia que era ciências sociais fefe leste assim filosofia com Mackenzie tem uma uma briga histórica aí aí eu fiz é uma pequena salinha e aí eu fiz uma sala de estar mesmo nessa sala aí o trabalho se chama Zona Morta então em toda acho que 80 centímetros do chão todos os objetos foram cortados e deslocados então era bem essa ideia de criar a presença do vazio né um vazio criar matéricamente o vazio assim e você podia ver a parte interna dos objetos então dentro da cadeira os livros a televisão espelho então você via a parte interna das coisas que estavam cortadas também já tinha um piano também e aqui é dessa mesma época que é um lustre e aí bem na altura do olho são globos de vidro aí bem nessa faixa ele não tem nenhum acabamento então o fio não é encapado não tem a pintura então fica meio que essa faixa flutuando assim e essa foi das primeiras obras assim tridimensionais que eu fiz que é em mármore e aí a ideia é meio que o cavalo descendo a escada que já possia uma situação impossível assim mas é meio que você via o cavalo todo apesar de ter só as patas assim então também muito por esse corte assim é criar essa presença do invisível assim eu acho que é mais ou menos isso assim que é mais para apresentar assim um pouco algumas coisas do meu trabalho e uma visão mais geral assim do que foi e aí eu vou mostrar mais um outro pdf que aí é a parte maternidade eu não sei se vocês já querem perguntar coisa ou se fica tudo para o fim como é que faz ah você que sabe eu eu adoro assistir eu adoro ver seus trabalhos assim eu fico me perguntando sei lá questões técnicas ou até de como que você despertou assim porque são formas muito pouco usuais assim né e eu acho enfim eu acho que em minha cabeça eu fico pensando assim ah será que eu faço isso será que eu faço aquilo outro e você faz coisas muito muito interessantes assim do sentido da escala do material é é ousado assim sabe eu acho isso legal de ver é inspirador sabe esse uso das coisas é assim o meu processo assim é muito pelo próprio trabalho mesmo né então primeira vez que eu fui numa fundição que aí eu vi todo o processo da cera perdida e aí o molde que eu levei virou em cera não sei o que aí tipo me interessou muito mais a cera do que depois o resultado que ficou bronze assim aí então eu faço muito vivo muito essa parte mesmo da da produção e de porque é ali que acabam surgindo muitas muitos caminhos assim e aí no fim eu acabei fazendo vários trabalhos com a cera mesmo por ela ter essa qualidade de muito facilmente ela mudar de estado né e aí eu tentar criar meio que essas esculturas performance assim que eu conseguiria criar uma uma situação então foi um pouco essa ideia eu fiquei curiosa com uma coisa Tatiana daquela sala que você fez que as coisas estão divididas como é que foi a produção daquilo pra porque tá num nível assim incrível aquilo é são objetos mesmo né são objetos reais sim conta pra gente um pouquinho como é que foi feito tinha até muitas coisas que eram da minha casa mesmo eu fiquei é tudo foi bem na raça assim aí tipo meio que tem ah meio que acho que os profissionais que acabam encontrando assim meio como que acabam virando meio parceiros mesmo assim e e quando entra assim nas nas doideiras assim viram as pessoas assim então teve um marceneiro que ele eu pedi pra ele cortar as coisas de madeira tudo e aí ele foi é se interessando muito e me dando ideia e aí eu perguntava pra ele como seria pra cortar acrílico porque cortou CD também e não sei o que aí aí ele foi dando jeito cortando o máximo de coisas e aí depois é algumas coisas assim dos livros por exemplo aí foi mesmo em gráfica que cortou então algumas coisas específicas mas mesmo pra cortar o plástico tudo tudo foi o marceneiro que topou entrar na doideira e aí eles foram colados na horizontal assim e suspensos foi isso? é alguns foram os livros tem tipo um um parafuso gigante que passa entre eles pra eles ficarem suspensos tem vários truques assim é pra mim é muito importante formalizar assim colocar no mundo assim sabe eu não sou uma pessoa muito de projetos assim eu sou bem difícil até as minhas pinturas é zero projeto mas obviamente esses trabalhos que exige produtor ou que exige outros profissionais assim você meio que tem que saber o que você quer da vida né mas é é muito o processo da ideia ser traduzida num projeto pra ser traduzida em algo no mundo real assim né ser formalizado e ele ser um objeto existente no mundo meio que ser mais um ser presente no mundo assim é eu acho esse passo assim né da ideia pra coisa em si assim sofre muitas muitas censuras e alguns ganhos também né mas pras coisas ficarem de pé não é tão simples e deixa eu só mostrar então só mais esse outro pdf e aí depois eu vou tentar entrar um pouco na história do do livro da e do texto dessa dessa autora é aqui tá dando pra ver? ainda não 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 ah então acho que tem que ah tem que por aqui peraí ah agora acho que vai rolar tá dando? tá sim ah que legal então então aqui são os meus dois filhos eles acho que uns dois anos atrás é é o Antônio e a Sofia e aí eles estavam é era uma pintura que eu tava penando muito com ela aí uma hora eu falei assim ah vamos lá pinta lá tipo meio que eu ia refazer tudo assim aí eu falei pode bagunçar assim porque eu preciso muito da bagunça assim sabe e aí eles pintaram lá era uma tela grande e depois algumas coisas ficaram do que eles fizeram eu tive um processo assim é da é quando eu fiquei eu fiquei eu fiz a exposição aqui individual lá na galeria da da Selma Albuquerque em 2018 então eu tinha o Antônio tava é com um ano e um mês e eu tava grávida de praticamente nove meses porque eles tem quando ele eles tem só um ano e dois meses entre eles e eu fiz essa exposição assim e era é uma galeria bastante grande não sei se vocês já visitaram lá então tinham tinham lá aqueles trabalhos da vitrine tinham uma série de pintura sobre vidro tinha bastante coisa mesmo assim e eu dei um gás assim porque meio na minha cabeça eu precisava era uma meio que um último momento que eu ia ter pra conseguir produzir com mais concentração por um bom tempo e também quando você faz uma individual na galeria também é meio que o momento que você é tipo vende as coisas né porque lá é uma galeria comercial assim então também era o meu jeito de fazer mais meu pé de meia assim pro que vinha com dois bebês e então no dia que a exposição acabou aí a Sofia nasceu nessa madrugada assim então eu fiz com nove meses mesmo assim a exposição e depois com a pandemia assim viver tão fortemente a presença deles assim teve muito assim eu nunca consegui assim trabalhar junto com eles né enquanto eu o momento que eu tinha de respiro eu tentava elaborar alguma coisa assim e eu lembro nessa exposição que eu tava muito gravidíssima e com mais um outro bebê um amigo que não tem filhos falou ah mas agora você vai dar um tempo desse negócio de trabalhar né você não vai ficar pensando nisso você não é né e eu fiquei assim né achando mesmo nada a ver depois quando eu tive filho eu pensei cara eu preciso muito trabalhar sabe que é meu jeito de elaborar tudo assim não é só trabalhar pra 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 virar coisa assim mas é é se não assim muito difícil assim sabe então e e eu sempre tive uma necessidade manual mesmo sabe de realizar coisas assim então eu fico fazendo origami eu preciso fazer coisas manuais assim então e eu fiz muito origami eu fiz cuidando deles assim de ter que fazer realizar coisas assim é e é um pouco uma forma de eu conseguir elaborar as coisas assim né e aí eu falei assim nossa é tão é sem noção essa ideia sabe que então você vai ter filho você para um pouco que você é assim é claro é um momento que você vai ter uma dedicação são criaturas totalmente dependentes de você e tudo mas é mas que não dá para você se perder de si dessa forma porque é enlouquecedor simplesmente né e então tem uma uma coisa muito importante assim da presença deles assim que me trouxe assim que é um pouco isso assim dessa uma uma bagunça assim meio que um contato com um lado de uma intensidade assim né de um lado meio selvagem assim né de tudo que se vive assim uma intensidade tão gigantesca assim que acho que transformou muita muita coisa assim para mim assim é tanto na produção das obras assim mas mesmo de prioridades assim de otimizar o tempo sabe o tempo mínimo que eu tenho assim já é um tempo muito precioso assim então acho que transformou muita muita coisa mesmo assim então aqui é o trabalho final como ficou e esse é o outro que também é dessa mesma série dos dos sentados e eles são bem são bem grandes essas telas essa aqui acho que tem quase dois metros assim e aqui são alguns dos trabalhos que vieram assim muito fazendo junto com eles assim acontece muito assim deles irem para ateliê mas depois quando eles vão para a escola ou ficam ficam com o pai não sei o que que aí me dá muita vontade de trabalhar assim porque tipo eles usam a tinta de um jeito eles pegam o pincel de um jeito que tipo me dá muita vontade de querer experimentar aquele jeito que veio tão ainda de meio esse desaprender que ele é muito salutar assim tem uma frase do Silvio Meirelles que está numa obra que diz conhecer pode ser destruir então às vezes a gente pode até ir meio se domesticando assim e isso e endurecendo assim então às vezes desaprender pode ser importante também e aqui já são trabalhos que eu fiz mantendo a intervenção deles então tem várias pinturas assim que é eu faço a pintura depois da intervenção deles meio que respeitando cada mancha que ficou assim várias delas eu parto de algumas cenas de teatro principalmente umas cenas do Ibsen e me interessa muito assim esse lugar são umas cenas domésticas sempre são cenas domésticas de espaços internos assim e aí meio esse lugar Tati mas aí é uma tradução sua dessa cena que você leu ou que você assistiu ou que você viu uma foto um vídeo a base da da composição assim a partir da leitura ou de ver alguma coisa então essas para as pinturas assim geralmente é uma imagem mesmo que eu pego assim de uma peça mas é porque não é a cena da peça eu pego mesmo assim porque aí vai ser muito sabe aquela expressão mais exagerada que eu que eu quero dar na intenção também e um pouco criar uma narrativa em aberto assim sabe de um texto que está ali acontecendo mas nunca para ser meio que representar aquela peça meio um lugar de partir assim sabe é exatamente acho que era isso mesmo que eu perguntei entendi e aqui é um pouco também a Sossô que ela sempre foi totalmente mais corporal assim ela é muito mais de entrar na tinta e de do jeito dela assim e o Tunico que ele ele pode pintar a coisa mas às vezes o objetivo dele geralmente é não deixar um branquinho e quase nunca ele se suja assim quando ele se suja é porque ele quis se sujar assim para pintar a mão né e como também é muito incrível assim né que a gente fica achando que tem muito controle assim sobre as coisas e a coisa linda é que eles já são pessoinhas mesmo assim né já tem muito um jeito de ser de se colocar e e aí é muito bonito ver isso florescendo assim né e aqui foi na época da pandemia a gente pintou a casa inteira e aí eles pintavam a gente pintou é com várias tintas com giz não sei o que e aí eu pinto sempre várias coisas eu faço junto com eles assim aí eu fui fazendo minha girafa que ia encontrando e aí eles faziam as manchas e então a gente faz muita coisa junto mesmo e aqui tem um momento mais dos brinquedos que eu achei interessante pôr assim porque muitas vezes esses eu que faço geralmente tem uma brincadeira com eles de um sacos de sucata e eles brincando muito com as coisas às vezes eles me pedem me dão alguma ideia assim e aí depois que eles vão embora que eu faço que eu faço os brinquedos e agora eles já têm feito também eles mesmos os brinquedos deles assim aqui eles ainda eram bem pequenininhos assim aqui também é uma pista da cidade que a gente faz tudo junto assim com colagem eles vão junto mesmo né esse também foi um livro que a gente fez desse que vai virando um bicho maluco aqui eles pediram pra eu fazer um boneco um boneco quadrado e um boneco coração e aí eles que empapelaram a gente pegou potes e aí eles colaram com papel assim e cola aí quando ficou colada aí eu fiz a pintura aqui também foi uma experiência que eles pegaram um monte de papel e eu nem eu tava tipo lavando louça e quando eu vi eles tinham pego um monte de papel e jogado água e feito tipo uma magunça monstro eu falei cara eles precisaram muito papel papel craft assim aí eu falei daí eu pus deixei no balde assim meio pra virar um papel machê pra virar alguma coisa e eu fiz esses esses bichos e aqui foi um negócio muito louco que aconteceu há pouco tempo que eu fiz é isso esses essas formas que você pode compor e aí vai virando vários nichos coisas que você quiser e faz esse mês meu pai veio pra cá e ele trouxe uma caixa que é um jogo que era de formas geométricas assim com imã só que é um jogo que tem no mínimo 70 anos que o meu pai jogava quando ele era criança que a minha bisavó era psicopedagoga e e aí e eu lembro e aí que me veio a lembrança que eu também brincava com esse jogo assim então aí eu venho muito daí assim e aqui também a gente eles viram acharam que essa pedra parecia uma tartaruga e aí pintaram a pedra e aí depois eu fiz mais uns personagens pedra e aqui que tá o texto que eu vou falar um pouco a respeito que foi uma a revista Serrote é no Instituto Moreira Salles é me convidou pra fazer a ilustração pra esse texto é da Adrienne Rich que é uma poeta é norte-americana que ela nasceu em 1912 deixa eu ver aqui tem a data direito e ela morreu acho que em 2010 assim e ela foi uma uma poeta e uma feminista bastante importante assim eu mesma não conhecia ela é é de 1912 a 2012 né então ela viveu 100 anos e aí esse texto é muito pesado e eu relendo agora não achei tão pesado porque eu entendi bem a circunstância mas no momento que me chamaram pra eu fazer essa ilustração me chamaram inclusive por saber que eu tinha filho pequeno assim e que essa experiência da maternidade tava bem visceral assim e na época o Antônio tinha menos que dois anos tinha um ano e dez meses e a Sofia tinha seis pra sete meses e são seis pinturas que eu precisava fazer pra entregar em 15 dias então foi meio desesperador assim e aí tipo eu tinha uma brincadeira que o Antônio tinha feito num papel grande assim e aí que eu tive ideia de eu fazer a pintura em cima dessa brincadeira dele mas mantendo exato tipo tomando os mínimos cuidados pra manter cada mancha que tinha naquele papel e na época o texto foi muito perturbador pra mim porque também eu tinha bebês assim né e essa experiência com recém-nascido e tudo pra mim foi muito muito difícil e incrível mas eu tive muita questão pra amamentar né então um bebê você ter questão pra amamentar tipo fodeu né quer dizer acho que isso não pode falar que vai pro youtube mas dá no é tipo é peleja enfim aí é eu tipo tava realmente sem saber o que eu tava mandando assim e aí eu fiz umas outras opções ainda de mais caretas assim mas aí escolheram mesmo essa essas pinturas que eu fiz a partir dessa brincadeira do Antônio no papel e aí tem a ver com o texto todas as ilustrações né então essas riscos assim eram as pinceladas dele é e aqui foram as as mais caretas que eu fiz caso aquelas lá não 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 tivessem a ver sei lá é e aí eu vou só é pra finalizar eu vou ler algumas partes que eu achei bem interessante assim desse texto que eu acho que vale a pena a a reflexão porque ela foi uma poeta né foi uma artista e é tem uma reflexão muito interessante assim sabe sobre a experiência singular dela ela pegou os diários dela primeiro filho nasceu em 1960 então é um texto sobre o que ela escreveu naquela época é então são sobre os diários dele dela só que é muito pesado é porque é muito pela situação dela assim bem específica daquela época é ela teve três filhos tipo quando o mais velho tinha sete anos ela tinha já três filhos e o marido dela se matou quando eles tinham o mais velho tinha dez anos e e ela não tinha nenhuma rede de apoio então assim é pesado mas tem um lance que é uma reflexão a posteriori que ela faz né das próprias leituras do diário dela assim que isso eu acho muito muito interessante mesmo assim sabe que ela leva para uma questão é maior e abrangente para se pensar mesmo o lugar a condição da mulher porque também para mim a experiência da maternidade assim foi totalmente transformadora nesse sentido porque aí sim a consciência de gênero assim fica totalmente essencial assim porque aí sim é muita coisa vem à tona assim sabe acho que é não tem como dissociar uma coisa da outra e então ela faz essa reflexão assim bem é sobre o patriarcado e essas coisas então eu vou pegar só alguns trechos assim não sei se dá tempo de fazer essas leituras assim são alguns trechinhos então tá ela começa o texto se chama raiva e ternura então ela começa é com uma anotação do diário dela de novembro de 1960 meus filhos me causam um sofrimento mais delicado que já experimentei é o sofrimento da ambivalência a alternância fatal entre o ressentimento amargo e os nervos à flor da pele a gratidão jubilosa e a ternura às vezes diante dos meus sentimentos por esses pequenos seres inocentes pareço até para mim um monstro de egoísmo e intolerância suas vozes desgastam meus nervos suas necessidades constantes acima de tudo a necessidade de simplicidade e paciência me enchem de desespero por minhas falhas e também por meu destino que é servir em uma função para a qual não sou adequada e no entanto em outros momentos eu me derreto diante da sua da sua beleza vulnerável encantadora e quase irresistível a capacidade que eles têm de continuar amando e confiando sua lealdade decência e espontaneidade eu os amo mas é na imensidão e na inevitabilidade desse amor que reside o sofrimento aí em abril de 61 ela escreve um amor exultante pelos meus filhos me envolve de tempos em tempos e parece ser quase suficiente o prazer estético que tem com essas pequenas criaturas mutantes a sensação de ser amada apesar da dependência também essa parte que eu achei bom para dar o contraponto porque senão ela só fica falando muito da parte penosa e aí incrível mas quero ler mais sobre ela um outro trecho que ela finaliza do que ela vinha falando contudo sempre existiu e ainda existe o medo intenso da possibilidade de as mulheres terem a palavra final sobre como seus corpos serão usados é como se o sofrimento da mãe e a identificação primordial da mulher como mãe fossem tão necessários para os fundamentos emocionais da sociedade humana ao ponto de o alívio ou a eliminação desse sofrimento e dessa identificação tivessem que ser combatidos em todos os níveis de todas as formas inclusive por meio da recusa total a questionar isso então aqui acho que é muito incrível como ela coloca né que não um tabu mesmo né falar sobre o sofrimento também que existe não sei se sofrimento eu acho não sei se é bem a palavra assim né mas todas as angústias tantas o peso que existe assim de ser quase um um absurdo acho que principalmente naquele momento poder se falar sobre esse lado sombrio mesmo vai ficando mais no entanto alguns dirão que essa condição humana essa intersecção de dor e prazer frustração e realização posso ter dito a mesma coisa para mim mesma há 15 18 anos mas a instituição para ter a patriarcal da maternidade não é a condição humana assim como o estupro a prostituição e a escravidão não são aqueles que falam muito da condição humana geralmente estão dispensados dessas opressões sejam elas de gênero raça ou servidão a maternidade não mencionada nas histórias de conquista e servidão guerras e tratados exploração e imperialismo tem uma história tem uma ideologia é mais fundamental que o tribalismo ou nacionalismo minhas dores como mãe aparentemente particulares as dores aparentemente particulares das mães ao meu redor e das que me antecederam de qualquer classe ou cor a regulação da capacidade reprodutiva da mulher pelos homens em todo o sistema totalitário e toda a revolução socialista o controle legal e técnico dos homens sobre a concepção a fertilidade o aborto a obstetrícia a ginecologia e os experimentos de reprodução extrauterina tudo isso é essencial ao sistema patriarcal assim como a visão negativa ou suspeita de mulheres que não são mães na mitologia a nossa parte aqui acho que já está e acho que só para finalizar aqui dar a luz e criar uma criança é o que o patriarcado une com a fisiologia para formar a definição de feminilidade mas também pode significar experimentar o próprio corpo e as emoções de modo poderoso vivemos não apenas as mudanças físicas carnais mas o sentimento de mudança de caráter aprendemos geralmente por meio de uma disciplina dolorosa aquelas qualidades que supostamente deveriam ser inatas para nós paciência abignação disposição de repetir indefinidamente a rotina de tarefas para socializar um ser humano geralmente para nossa surpresa também somos inundados por sentimentos de amor e violência mais intensos e selvagens do que conhecíamos e aí só para o fim do texto que ela diz de maneira lenta compreendi o paradoxo contido na minha experiência da maternidade que embora diferente das experiências de muitas outras mulheres ela não era única e apenas destruindo a ilusão da minha singularidade eu poderia ter a esperança como mulher de levar uma vida autêntica então é esse que é o fim do texto eu tentei pegar os pontos que eu achei mais importantes porque tem uma parte grande do texto que ela muito realmente se indagando como mãe assim muito do lado assim muito muito sofrido disso mesmo assim tem uma parte bem grande disso e por isso foi tão difícil esse texto porque eu estava com um nenê e agora sim eu com eles maiores assim sabe eu já tenho uma experiência muito mais prazerosa do que dessas grandes mas no momento que eu li esse texto eu estava num momento muito difícil mesmo assim sabe acho que o mais difícil da minha vida assim então assim eu tentei buscar mais os contrapontos que ela faz assim mas é se ler tudo mesmo é bem pesado mas eu acho muito incrível essa reflexão mesmo porque é muito pela pela singularidade em diálogo que que se fortalece e se e é possível fazer uma uma análise do todo mesmo é assim pensando que a gente pode pegar um texto como esse e e ficar muito nesse espectro da relação de culpa né da relação do da do alto flagelo da mulher de estar se sentindo assim mas eu acho que também tem uma discussão tão mais profunda sobre por que que ela chega até esse sentimento né por que que ela é condicionada a esse tipo de responsabilidade de peso de solidão e aí a responsabilidade é de todo mundo né é de todo mundo muito realmente poderia ter sido escrita por qualquer mãe eu acho em algum momento da sua sabe da sua maternidade seja na gravidez seja na lactação seja pra botar pra escola seja por menino sair de casa seja qualquer casado sei lá não sei mas acho que são os sentimentos né que muito muito louco e agora também como mãe e pensando na no no tempo né já que esse texto por exemplo foi escrito na década de 60 é muito mais próximo disso a pensar assim nossa isso em algum momento pode ter cometido a minha mãe a minha avó a minha bisavó sabe as pessoas anteriores assim ela fala muito também desse lugar assim que ela parou de escrever quando ela teve filho e que ela achava assim meio que ela se colocou no lugar agora eu sou eu sou mãe mulher sabe e de não conseguir produzir assim é meio dela ter encarnado esse papel mesmo assim e assim o quanto foi muito enlouquecedor ela perder né naquele período assim é porque na verdade o texto não é da década de 60 alguns trechos que eu li são da década de 60 que são os dos diários mas essa parte mais do patriarcado tudo já é um momento posterior ela mais ativista mesmo aliás eu nem sei de quando é o texto exatamente bom será que tem é não sei mas é isso eu espero ter trazido reflexões aí e estou aberta assim a quem quiser conversar ou entrar em contato qualquer coisa e agradecer muito assim essa conversa a quem Obrigado.